Se eu já briguei fisicamente contra algum jogador, eu nunca briguei não, mano. Sou da paz, véi. Uma vez eu só tretei com o Cajun só, no meio do treino. Por quê? Porque eu matei ele e spamei o boneco dele. Aí ele ficou bravo que eu spamei o boneco dele. Mano, eu tenho um i80, véi. Sou gigantão. Os caras da Eraxão Forgado... Ah, mano, só o Cajun. O Cajun é Forgadão. Ah, eu não tô nem aí, véi. Mas se quiser cair no soco, pode vir. Os BR gosta do que a gente... Ah, puta que a gente já... Mano, aí assistindo ele é engraçado, véi. O cara grita pra caralho, ele alaça os caras no Twitter. Tá certo, é isso aí, véi. Eu acho que eu tô muito bonzinho ultimamente, véi. Tenho que parar de ser bonzinho. Eu tô bonzinho demais ultimamente, véi.